A Autelas Esporte apresenta os melhores momentos de Cruzeiro e Vila Nova de Goiás. Meu povo de seguida, estádio lotado, essa simbiose da torcida junto com o time, nosso 12º jogador. 34.937 pagantes. Sexta-feira à noite, final de mês, meu amigo. E o preço de ingresso no Brasil, pelo amor de Deus. E o Cruzeiro, logo no início, meu amigo, início de jogo, ele faz aquilo que o Pesolano tem pedido para todo mundo. Pressiona o adversário para a gente já sair na frente. Antes a gente sofria, né? Sofria um gol no início do jogo, depois o time se trancava e aí era um Deus nos acudem. Gol de zagueiro, Galo? Gol de zagueiro, que inclusive entrou para substituir o Zé Ivaldo, o Wagner, que veio do Santos. Faz o seu primeiro gol com a camisa do Cruzeiro e atuou muito bem o Leopoldo Siqueira. Mas o Zé Ivaldo, pelo que parece, não foi nada de grave, né? Ele só sentiu mesmo aquela coisa mesmo do campeonato, né? E agora, gente, muito gol perdido também pelo time do Cruzeiro. O que houve nesse lance aí? Estava impedido, né? Impedimento. Estava impedido, sim. Recebe um pouco na frente o jogador e aí realmente é marcado o impedimento. Muitas chances de gol do Cruzeiro e o meu 4x0 poderia até ter saído se não tivesse sido atrapalhado pelo goleiro do Vila Nova, que eu acho um bom goleiro, né? E ali talvez a primeira e única chance do Vila Nova durante toda a partida que correu ali aquele risco em cima do time Celeste. O goleiro chama-se Tony? Isso. O Pesolano tem exigido demais do time do Cruzeiro. Muita intensidade e isso tem acontecido nos jogos. E todo mundo tem substituído, tem entrado também com esse pensamento, né? Agora o Tony, baita goleiro. Baita goleiro, né? Só que depois ele dá uma de Oliver Kahn no segundo gol. Solta a bola no pé do Luvanor. Daqui a pouco a gente vai ver aí. E aí acontece o segundo gol, Cruzeirense. É exatamente nessa jogada aí, ó. O Luvanor bate pro gol, ele solta e ele mesmo, o Luvanor, pega no rebote. Naquela de 2002, o Rivaldo que chuta, ele solta nos pés do Ronaldo. Mas ele ainda tenta jogar pro lado, você vê que ele não joga pro meio da área, ele ainda tenta... É, eu nem considero falha não, ele faz o melhor. Eu tava tentando descobrir do que que o Luvanor joga no Cruzeiro, você sabe. Você tá... O detetive Bruno Marini também pensa do mesmo jeito, ele tá curtindo a transformação. Mas é igual o Sacha, o Sacha sai muito, é quase um camisa 10. É muita movimentação, né? Eu acho que ele tá fazendo mais um camisa 10, você não acha não? Ali que ele liga os dois volantes com o restante do time. É porque ele anda muito, né? Você vê ele atuando pelo lado direito, pelo lado esquerdo, no jogo, no jogo. No jogo, meu puto esquerdo. Então tá errado, ele tem que correr muito. Você vê o... É, corre muito, perdão. Ele corre muito na partida, né? E quando eu falo André, é porque ele se posiciona muito nos dois setores do campo. E o Pesolano exige muito isso, né? A gente tinha um Jajá que atuava demais pelo lado esquerdo do Cruzeiro. E quando tinha essa inversão, que o Vagninho não vinha conseguindo fazer, aí realmente foi necessária essa mudança e o Luvanor conseguiu entregar isso, né? Eu fiz até uma brincadeira aí com o pessoal na internet aí, muita gente criticando o Luvanor, mas é aquele negócio, gente. É o cara que tem entregado demais e acha que o time do Cruzeiro tem feito o seu bom papel nessa Série B. Uma grande partida, Leopoldo Esqueira. E o melhor foi que no final de semana todo mundo terminou empatado. Isso aí, meu amigo. O jogador esqueceu a bola. Ótima arbitragem da Edna também. E na sequência tem Atlético contra Juventus.